Sejam bem vindos ao canal Eugênios Fishing Hoje eu tenho uma notícia triste para dar para vocês galera Nosso dourado morreu Do nada, estava morto no aquário A gente perdeu, é o segundo dourado que a gente perde E ontem nós perdemos um tucunaré Ontem nós tiramos toda a pedra do fundo do aquário Desse aquarião aqui galera Para ver se vai dar uma limpada Aí ficou essa água meio turva, meio leitosa E agora nosso dourado acabou de morrer Aí para a gente conseguir mexer nas coisas do manejo Eu subi minha pirarara aqui E achei que ela estava pequena galera Dá uma olhada O tamanho que está minha pirarara Olha o tamanho que ela ficou na aquária Ela não consegue nem se virar dentro da aquária Olha o tamanho que ela está galera E aí eu peguei e soltei ela aqui em cima Só para oxigenar um pouco E resolver o que eu vou fazer caramba Mas dá uma olhada aqui Olha o Vanderlei O tamanho que está Ele não cabe dentro do aquário Não consegue nem se virar gente Tem um pintadinho aqui Pequeno E aqui está o Vanderlei Ele está oxigenando aqui Se recuperando Mas ele não cabe nem dentro do aquário E aqui está o Maguila A gente vai dar uma mexida Vou deixar ele aqui por enquanto Mas vai ter que dar uma mexida nesse aquário Para ver o que está acontecendo O Vanderlei eu estava com medo dele morrer Eu já subi ele para cá Olha o tamanho que ele está galera Vou de longe para vocês Ele não consegue virar no aquário De tão grande que o Vanderlei está galera Olha aí Olha isso galera Olha que monstro Que o Vanderlei está cara Não cabe no aquário galera Ele está aqui para dar uma recuperada E a gente vai ver o que faz com o aquário Mas infelizmente É com tristeza e pesar Que eu anunciei a morte do nosso douradão Dá uma olhada o Vanderlei Esse pintado aqui Quando chegou em casa Era maior que ele Agora Olha o tamanho Que o Vanderlei está Olha o tanque de guerra Que ele está no aquário galera Olha só galera O pintadinho está em choque com ele O bicho virou um tanque de guerra Galera Olha isso E aqui embaixo está o nosso Pintado maior Que é o Maguila Agora estou decidindo Se eu Esvazio esse aquário grande E mexo com ele de novo E volto todo mundo lá para baixo Estou vendo o que eu faço Aqui dá o nosso Vanderlei Olha o pintadinho Que veio Era maior que ele Olha o tamanho que está pintado Olha o tamanho que dá o Vanderlei Galera Ele virou um titanique No nosso aquário Vamos olhar Aí gente Nós vamos fazer a troca geral Tá bom Fica aí no visual Galera Olha o Maguilão aqui Nós subimos de lá de baixo Dá uma olhada galera Tá super povoado O nosso aquário Aí a gente vai trocar A água do de baixo Para ver se recupera O PH Dá uma olhada Maguila em cima Vanderlei embaixo E o nosso Malinha sem alça Aqui do Do Aladim Dá uma olhada aí galera Olha isso Isso que nós não tiramos Os lambari ainda Que tem lambari aqui Que a hora que tirar Vai pular por cima do outro Só um momento aí galera Vou dar um pause no vídeo E já vem Galera Olha lá Um está Esgotando água do aquário De baixo Para a gente fazer a troca E voltar de novo E no aquário de cima Está essa confusão Aqui no condomínio Olha isso Olha isso Pintadão Uma aguila O Aladim Pintado Menor Está embaixo O Vanderlei Que é usador de intrigas Está cheio de lambari Lá embaixo Perdemos um Tocunareonte E perdemos isso daqui Galera Olha o nosso dourado Acabou de morrer Galera Mó triste Mas Fazer o que Né galera Faz parte Agora nós estamos aí Fazendo as trocas de água Mexendo Para ver se recupera Agora o nosso medo Na aquário de cima É a pirarara Ao invés de abocanhar Lambaria É abocanhar O nosso Tocunare Que veio No pacote de alimentos Esses dias Mas É isso aí galera Nós vamos dando Continuidade do vídeo Já já nós Mostra o final De tudo Da troca de água E tudo aí Falou galera Não sai não Fica aí um pouquinho Só vamos dar um pause No vídeo Para a gente organizar Tudo aqui Que é o negócio Aqui tá Olha o tamanho Galera Eu tô impressionado Essa pirarara Cabia nesse aquário Ela veio nesse aquário Quando era filhotinha Agora Já não cabe mais A nossa cara É isso aí galera Só um momento aí Galera Olha só Tô voltando Pra lá de novo Ó Samuel tá pegando Os lambari Lá embaixo Os alimentos Dos bitelão E soltando Pra cima Aqui ó A gente tá a pirarara E os dois pintados Que sobraram Né cara Infelizmente Nosso Douradão Douradão Que nós tinha Infelizmente Galera Foi embora Foi simbora Vocês acreditam Ontem foi o nosso Tucunaré amarelo Nossa fêmea E agora Hoje foi a nossa Fêmea de dourado O macho Tinha morrido A gente Embalsamou ele Agora foi a nossa Fêmea de dourado E ali o mundo Tá soltando Os lambari Na sua região Deve ser chamada Tem umas regiões Que chama De piabinha Tá soltando Mouto aquário Ali galera Pra gente fazer a limpeza Olha só Pirarara Pintadão E aí o mundo Tá soltando Aqui Pra gente fazer a limpeza Talvez nós vamos Desativar esse aquário De cima Deixar só o de baixo Mas infelizmente Galera Essa trágica Notícia Nosso dourado Que tá com o nosso Faz tempo Foi embora Partiu E aqui tá Nosso pintado Nossa pirarara Foi infelizmente Galera Infelizmente Morreu o nosso dourado Infelizmente Infelizmente Fazer o que? Faz parte né Ontem nós chegamos Da minha mãe Tucunaré maior Que o dourado Tava morto Aí a gente trocou Metade da água do aquário Pôs anticloro Fez todo o tratamento Mas infelizmente Agora Do nada O bichinho tava bem Tudo nadando Todo salientezinho Morreu Aí a gente Por Precaução Nós ficamos com medo De perder mais peixe Nós estamos fazendo Essa troca aqui Jogando todos os peixes No aquário de cima E aí A gente vai limpar O aquarião de baixo E pôr de novo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver galera A gente tá com medo De perder Principalmente Toda perca Causa dor Frustração Mas Principalmente A nossa pirarara Galera Tá vendo Esse tambilzão Esse lambarizão Mas daqui O mu pegou no rio O mês passado E aí Nós trouxemos ele Porque ele é bonitão Tá vendo Põe rapidão Porque eles não Aí ó Os últimos lambari A gente tá soltando aqui O aquário Tinha muita ração Põe a peneira dentro Põe a peneira dentro Senão ele vai morrer Não pega na mão não Que ele perde o limbo de defesa Olha lá galera Tá soltando os lambari Afunda ela E afunda ela Olha lá galera São dentro Da própria Redinha Tá vendo galera Perdemos nossos Peixinhos aí E esses daqui A gente vai Vai tá Vai limpar o aquário De baixo Pra tentar Introduzir eles De volta no aquário Mas é isso aí galera Fazer o que né É o ciclo da vida Nós estamos com medo Desse pacu aqui galera Esse pacuzinho aqui Ele vem no aquário De alimentos Vamos ver se vai conseguir Filmar ele Esse pacu ele veio Nós comprou um pacote De alimentos Veio ele cara E a gente tá com medo De ele Da pirarara comer ele Nós tinha um paraíso albino E o outro dourado Comeu A gente comprou um pacote De cem lambaris E o Que vem o paraíso albino Dessa vez nós comprou Um pacote de cem lambaris Pra tratar deles E no meio do pacote Veio esse pacu aí Pacuzinho do rio Mas é isso aí galera Já soltamos os peixes ali Eles estão Se ambientalizando Vamos ver o que vai dar galera Fica no visual aí Agora eu vou dar um pause A gente vai terminar a limpeza do aquário E depois eu volto com o aquário limpo E os peixes lá embaixo Pra vocês verem Tchau galera Por enquanto Fica aí que já já A gente retorna Tá bom Esse é o canal Eugênios Fishing É um canal de pesca Dica de pesca De aquarismo É um canal da nossa família Galera Pra mostrar pra vocês Que pescar é mais que um hobby Eu gosto de gerações Passear de balsa Viajar É um hobby nosso É uma delícia Tudo que diz respeito A parte aquática De pesca Camping Náutica A gente curte Falou Galera Voltei de novo Olha só Esse daqui Nós embalsamamos Foi o primeiro dourado Que morreu Que era o macho E agora morreu a fêmea Galera Dá uma olhada E depois eu mostro O aquário pronto Galera Olha a nossa vez Pra continuar o vídeo Dá uma olhada Aqui é os lambari Do aquário de cima Que é o aquário de alimentos E o pacu Tá por aqui Escondido também Agora mais lambari Vem sendo jogado Lá embaixo Galera O aquário é um revitalizado Já tá O que sobrou Da nossa fauna Os dois pintados O pequeno e o grande E o Vanderlei Nossa pirarara E alguns lambari Lá pra eles Dar uma alimentada E aqui tá Nosso Continuação De lambari Jogou lambari Aí dentro? Ei galera Olha lá Viu? Não Pesque E aqui tá O nosso Escambiozão Grandão Aqui É o que o Samuel Pegou no rio Há um mês Atrás E aí galera Estamos mexendo Nos outros aquários Desativando Mas é isso aí galera Perdemos um Mais um dourado Trocamos a água Recuperamos a fauna Do aquário de baixo Agora não vamos perder Peixe nenhum mais E tá lá Nossos pintados E a pirarara Ainda estamos Bem receosos De deixar o pintado Menor lá E o Vanderlei Comer ele Mas Vamos ver Vamos Guardar aí Certo galera? Tchau Até o próximo vídeo Agora nós estamos Eu não né A Maria e o Samuel Estão esgotando água Do aquário de cima Pra lavar Pra voltar os alimentos Se colocar tudo lá Eles come tudo de uma vez E fica sem alimentos Entendeu? E aí o peixe cresce demais Não cabe no aquário A pirarara Desenvolve muito rápido Ali ó A pirarara Era Do tamanho do Ela era menor Que o pintado Que a gente chama De aladinha Agora Ela já tá maior Tá maior Até que o pintado Maguila Que nós trouxe Compramos depois É isso aí galera Bom fim de semana Boa semana a todos Tchau E até uma próxima E com pesar Vou deixar a última imagem Aí do nosso Douradinho Que Se foi Mais um dourado Que a gente perdeu Galera Até a próxima Tchau Tchau É isso aí galera Infelizmente A gente acabou perdendo mesmo Tchau E curtam o canal Eugênios Ficha Um forte abraço Até a próxima